Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, estou trazendo um problema para vocês, um problema muito legal, muito legal, não é um problema fácil, mas é um problema muito legal, um problema sobre probabilidade, que é um assunto bastante explorado nas escolas militares, a Academia da Força Aérea, a Escola Naval, enfim, mas escolas militares que logicamente esse conteúdo é contemplado, então ele fala assim, quantas vezes no mínimo deve se lançar um dado honesto, para que a probabilidade de sair um 5, pelo menos uma vez, seja maior que 0,9. Bom, nós sabemos o seguinte, quando eu lanço um dado, o meu espaço amostral é de 1 a 6, claro, porque eu tenho 6 possibilidades de ocorrência de um resultado. Então digamos o seguinte, vamos imaginar que A, o evento A, seja saída do número 5, quer dizer, eu arremesso dado, e sai o número 5, e vamos chamar de A barra, o evento complementar, ou seja, saída de um resultado diferente de 5. Resultado diferente de 5. Muito bem. Bom, então é fácil notar o seguinte, que a probabilidade da ocorrência do A é de 1 em 6, se a probabilidade é da saída do 5, só existe uma possibilidade, em quantas? Em 6. Então essa probabilidade é um quinto. Em compensação, a probabilidade do evento complementar, de não sair o 5, é de 5 sextos. Por quê? Não sair o 5, pode sair o 1, 2, o 3, o 4, o 6. 5 possibilidades em 6. Então ele fala, quantas vezes, no mínimo, deve-se lançar um dado honesto, para que a probabilidade de sair em 5, pelo menos uma vez, seja maior que 0,9. Vamos dizer que isso aconteça em N vezes. Quer dizer, eu tenho que lançar N vezes para que isso aconteça. Bom, a probabilidade de eu lançar N vezes e não sair nenhuma vez, nenhuma vez, sair de sair o 5, será 5 sextos, vezes 5 sextos, vezes 5 sextos, N vezes. Ou seja, essa probabilidade é de 5 sextos, elevado a N. E qual seria? Isso aqui é a probabilidade de eu arremessar N vezes e nenhuma vez sair o quê? Saiu o 5. E de sair pelo menos uma vez? Bom, a probabilidade de sair uma vez será 1 menos 5 sextos elevado a N. Por quê? Porque a probabilidade de ocorrer o A, mais a probabilidade de ocorrer o A barra, tem que dar 1. Então, se eu tenho uma probabilidade de 5 sextos elevado a N, de não acontecer o 5, para que aconteça pelo menos uma vez, eu vou ter o evento complementar. Vai ser 1 menos esse 5 sextos elevado a N. ou seja, eu estou jogando N vezes o dado, e está saindo pelo menos uma vez o quê? O 5. Se fosse uma vez só, essa probabilidade de ocorrer o A, mais a probabilidade de ocorrer o A, mais a probabilidade de ocorrer o A, mais a probabilidade de ocorrer o A. E de acontecer pelo menos uma vez, seria 1 menos essa probabilidade. Certo? Muito bem. Bom, ele quer que essa probabilidade de sair um 5 pelo menos uma vez, seja maior que quem? Maior que 0,9. E a pergunta dele é, quantas vezes, no mínimo, eu devo lançar esse dado para que isso aconteça? Bom, agora vamos trabalhar essa equação, né? Vai ficar menos 5 sextos elevado a N, maior que 0,9, menos 1. E daí eu vou ter menos 5 sextos elevado a N. é maior que menos 1 décimo, tá? Bom, agora sim, multiplicando por menos 1, você vai ter 5 sextos elevado a N. Cuidado, vai inverter o sentido, né? Menor que 1, 1 décimo. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? A gente não vai precisar mais disso, e eu vou precisar de espaço. Bom, até aí tá claro, né? Agora, para descobrir esse N, é lógico que eu vou ter que aplicar uma... Eu vou aplicar o logaritmo. O logaritmo de 5 sextos elevado a N é menor que o logaritmo decimal, né? Decimal porque ele me deu o log de 2 e me deu o log de 3, certo? Logo de 1 sobre 10. Agora, repara, isso vai te dar N... Log... Atenção agora, tá, gente? 5 sextos é o mesmo que o log de 5 menos o log de 6. O log do de cima do numerador menos o log do denominador. Tá? Isso é menor... Aqui é a mesma coisa. Log de 1 menos o log de 10. Tá? E vamos trabalhar com isso, ó. Ó, vamos lembrar que uma maneira de encontrar o log de 5 é você imaginar o 5 com o 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. E aí, log de 10 menos o log de 2. Log de 2 você conhece. Log de 10 vale 1. Menos... Aqui é o log de 6. Não esqueça também que 6 é 2 vezes 3. Isso é menor que o log de 1 é 0. Log de 10 na base de 10 é 1. Menos 1. Então tá tudo caminhando direitinho. Tá? Isso vai dar N... Que multiplica. Vamos trabalhar aqui, ó. Log de 10 menos o log de 2. Log de 10 na base de 10 é 1. Isso é o log do numerador menos o log do denominador. Menos log de 2 que ele deu. 0,3. Cuidado aqui, que você vai ter dois logs negativos, né? Isso vai ser log de 2 vezes 3. Vai ser menos log de 2. Vou até indicar assim, ó. Seria mais log de 3. Mas com o sinal de menos, menos log de 3. Tá? Menor que menos 1. Certo? Vamos fazer os cálculos aí, ó. N que multiplica. Aqui 1 menos 0,3 dá 0,7. E aqui 0,2 com 0,2 não, né? 0,3 com 0,48. Dá 0,78, né? Só que negativo. Menos 0,78. Isso é menor que menos 1. Tá? Eu vou apagar aqui, ó. Ainda preciso de um espaçozinho. Certo? Bom, quanto vai dar isso? Isso vai dar N. Espero que eu não tenha errado o cálculo nenhum. Isso aqui vai dar menos... Vai dar negativo, né? 0,08, menor que menos 1. Tá? Multiplicando por menos 1. N vezes 0,08, maior que 1. E aí nós vamos ter o N maior que 1 sobre 0,8. 0,08. 0,08 é 8 sobre 100. Tá? Então, na verdade, N vai ser maior que 100 sobre 8. 100 sobre 8 por 4 dá 25 sobre 2, que é 12,5. Olha, mas se N precisa ser 12,5, esse número de lançamentos, ele é natural. Então, você vai ter que ter um N, que é o menor valor, no mínimo, um N igual a quem? Um N igual a 13. Porque maior que 12,5, o menor valor é 13. Tá certo? Gente, eu espero que tenham ficado claro aí, que vocês tenham entendido direitinho. Deixa lá suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários. Até a próxima.